Oi pessoal, mais um vídeo para vocês e hoje eu trago para vocês essa ideia aqui de topearia que pode ser usado como centro de mesa ou pode ser usado como complemento para a mesa principal da decoração de vocês. É bem fácil de fazer, gasta pouco material. Se vocês puderem, fiquem até o final do vídeo que eu dou mais dicas referente ao material que eu usei aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem deixem um like, se não forem inscritos ainda se inscrevam e bora para o vídeo! Vou precisar de bolinha de chocolate, palito de churrasco, palito de dente, potinha de papinha vazio, massa de biscuit, forminha para doce azul, amarela, verde, tesoura, fita adesiva amarela, bolinha de isopor, fita metalóide para decorar e fita de cetim. Vou começar encaixando o palito na bolinha de isopor na bolinha de isopor. Tem uma parte aqui, ó, essa parte. Vou colocar aqui no meio. Feito isso, eu posso decorar já esse palito. Então, vou colocar essa fita adesiva amarela, mas, lembrando, pode ser de outra cor, tá? Quando eu tirei o rótulo desse potinho de papinha, ficou uma cola aqui ainda. Então, vou aproveitar essa cola para encapar esse potinho com a fita metalóide. Se não tiver mais cola no seu potinho, você pode colar com cola quente mesmo, tá? Se vocês repararem, foi bem simples, tá? Só para cobrir mesmo. Mas, se vocês puderem colar colar com cola mesmo, acredito que dá para cobrir melhor. Eu vou colocar essa massa de biscuit aqui dentro para eu conseguir encaixar o palito, tá? Vou só encaixar aqui no meio. Dá para cortar o palito no meio. Aí eu vou virar ao contrário a forminha de doce. vou encaixar o palito no meio da forminha e prender na bola de isopor. E depois vou encaixar a bola aqui nessa outra parte do palito. Se vocês quiserem, dá para tirar um pedacinho assim, ó, da embalagem, porque aí depois quando forem comer, não corre o risco de comer a embalagem. Então, deixo um pouquinho assim, ó, aparecendo. Chocolate e encaixa aqui. Assim. Aí eu posso começar fazendo toda essa parte do meio e depois vou preenchendo as laterais. Assim, vou intercalando também as cores do papel. Achei mais fácil primeiro colocar o palito na bolinha e depois encaixar no papel. Agora eu achei mais fácil encostar aqui na mesa para ter um apoio melhor que está ficando pesado. Agora que eu acabei, eu vou deixar aqui encostado na parede, esperando o biscuit secar. E eu posso finalizar fazendo um lacinho. Agora eu vou dar um pouco mais de dicas referente a essa topiaria para quem ficou até o final. Eu comprei, gente, esse pacotinho aqui de bala, que tem 300g. Só que, como eu preferi usar as balas verde, preta e azul, eu tive que comprar dois pacotes, porque aqui também vem vermelho e rosa, que eu não usei. Então, o pacote só não deu. Porém, se vocês forem usar todas as cores, um pacote só já é o suficiente. A bolinha de isopor que eu usei é a de 75mm. O número da forminha de docinho que eu usei foi número 5. Só que, como vocês podem ver, vem 100 em cada embalagem. E eu praticamente não usei nem 20 de cada. Vai pouquinho. Se vocês quiserem comprar um número menor, também dá certo, porque a bola é pequenininha também. A fita metalóide que eu usei é de 50 metros e tem 10mm. E o palito de dente que eu usei, é importante lembrar que a gente cortou no meio, né? Então, não usou nem 30. Ah, muito importante. Se vocês puderem trocar a massa de biscuit por, de repente, uma argila, muito melhor, porque a massa de biscuit é muito leve. Então, mesmo que seque, a parte de cima é bem mais pesada. Então, ou vocês fazem a parte de baixo maior, mais pesada, ou de repente vocês podem colocar argila, mesmo barro, alguma coisa mais pesada, para que não corra o risco de cair a topiaria. Lembrando também que vocês podem alterar as cores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchauzinho!